Opa, seu melado! Melado, eu te falei que a falta de um grito uma boiada vai embora? Você não disse que tem essa ideia aí para passar o escadão fica tão bozinho, ué? Quase não pode botar a dente de leite aqui, a bola de dente de leite! Entendi, melado! Tu falou do negócio de boiada nós estamos querendo pão no mato, não é pegando boi não! Pois é, a força da boiada se eu não diga para você fazer este vicinho aí você não tinha feito! É aí, melado! Está ficando bom, tá? Está ficando bom, melado! Está ficando bom, melado! Está ficando delicioso! Mas aí eu vou trazer, não sei se está viu! Eu já bico com bola de dente de leite porque a bolinha é fininha demais aqui esse pauzinho que tem aqui, melado dá para furar ainda elas que se chama dente de leite porque é muito fina, né? Aí eu puxo essa vassourinha para o melado passar aqui, viu? Aí vai para ele assim, ó! Passar a vassoura ainda! Ó! Aqui, ó! Aqui é aquele decimpo, aqui, melado! Aí quando for amanhã tu já recebe o cascalho, viu? Que palavra boa, hein, melado! Viu, ó! Que palavra boa, né, melado! Mas só se você passar a vassoura também! Quer dizer que eu tenho que passar o ciscador e depois a vassoura! Isso, se você quiser receber o dinheiro! Não, né? Vai querer perder quatrocentos reais! Isso aqui é um cerrado, você não gasta nem meia hora para você fazer isso! Aí tu começou aqui, não tem nem meia hora! Aí faz o serviço quase todo, cara! Aí a vassourinha aqui é mais rápida! Só para tirar esse ciscinho aqui e espuma nele! Está bom, melado? Aí tu diz que aí eu vou fazer outro serviço! Não pode cramar de nada, não! Aí eu vou sair, quando for daqui a pouco eu vim ver como é que está o serviço! Mas está ficando bom? Tá! E para que passar a vassoura aqui? Não! Para passar a vassoura, melado! Porque aqui eu estou querendo arranjar uma dente de leite para eu brincar aqui! Para eu trazer um menininho aqui para brincar mais... Bola dente de leite! Dente de leite! Cada pessoa que rascou e menino se lembra de uma bola dente de leite! Dente de leite não é bola de capa não! Não é bola de couro não! Aí você passa essa vassourinha aqui! Está aqui a vassoura, está bom? E você quiser receber uns quatrocentos reais! Está aqui! Espera aí! Deixa eu arrudiar aqui para pegar a vassoura! Não! Eu não posso estar perdendo o dente não, cara! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Eu estou mandando você pegar a vassoura e me mandando espera aí! Está aqui a vassoura, melado! Obrigado! Olha! Está aqui, olha! Está aqui, olha! Deixa eu vir aí! Deixa o jeito aí! Daqui a pouco eu vim aí para eu ver como é que está ficando o serviço! Está bom! Eu quero botar uma dente de leite aqui com uma bola dente de leite! Você sabe o que é a bola dente de leite? Eu sei! Aí você limpa aí, vem limpa aí! É bom barrigir assim! Vem barrigir! Está ficando aqui! Em tricô de um mutão! hahaha ora para aquele caminhão safado ele está mandando eu varrer eu sei lá vou varrer isso daqui eu vou passar os cadour se ele quiser ele varra eu varrei isso não eu vou passar os cadour se ele quiser ele vai sair eu varrei direito vamos lá vamos respirar vamos respirar vamos limpar Eu não quero mais estar trabalhando para mim, Marlândia, vai disparar aí que eu vou arranjar. Por que eu não estou trabalhando direito? Não estou trabalhando não, cara, eu deixei, eu abarrei isso aqui, vou arranjar outro carro, os quatro e trinta reais que eu lhe dar, eu não vou dar mais não, vou dar para que outra pessoa vim fazer, cara. Você já não sei o que foi grave, porque eu nunca botei um carro para trabalhar para mim e querendo me bater. E eu já era com vontade de me abandonar sem isso, ver como é que você quer. Você perdeu, viu? Você quer aloeber o chão, põe então eu for. Você perdeu. Eu vou embora. Você é um pedaço, rapaz. Fica aí, você cuidando. Você é um cara muito... Você é um cara muito safado. Não sabe trabalhar não, cara. Não sabe trabalhar não, cara. Nem trabalhar tu sabe, rapaz. Nem trabalhar tu sabe, rapaz. Nem trabalhar tu sabe, meu lado safado.